Olá pessoal, eu sou Chico Gonzalez, coordenador de moda na Vicunha, uma empresa brasileira com atuação há mais de 50 anos de mercado, reconhecida mundialmente por seu alto padrão de qualidade e sustentabilidade. Nesse mercado de Zoé, o que a gente quer encontrar é esse jeans identity, que a gente tanto valora, para que cada um possa se expressar e trazer o seu melhor. Por isso que eu estou aqui hoje com vocês, para trazer um conteúdo muito bacana do mercado plus size, que cresce a cada dia, e a gente está acompanhando de muito perto. Conto com a minha turma aqui do marketing, Larissa, Renata, Lorena e Bárbara. Então vamos lá, eu acho que vocês vão adorar. No início, a gente traz um overview do mercado plus size de moda no Brasil. Na sequência, comportamento, tendência e muita moda. Eu espero que vocês gostem, vamos lá? Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Renata Menezes, da equipe do atendimento, e hoje eu estou aqui para a gente falar um pouquinho sobre o mercado de moda plus size no Brasil. Um mercado que só vem crescendo em todo o nosso país. Eu vou começar com um dado da ABPS, Associação Brasileira de Moda Plus Size, do mercado plus size. Onde eles falam aqui para a gente, que o mercado plus size, apesar da pandemia, do cenário pandêmico, ele cresceu 10% ao ano, faturando aí na faixa de 5 bilhões. Ou seja, é um mercado ainda muito próspero e que tem muita coisa para a gente explorar. Dentro desse mercado, eu também vou falar das dores, né? Porque nem tudo são flores. Então eu vou falar aqui sobre a falta também de variedade. Cariedade, que essa é uma dor muito forte, né? O site Mindminers pegou uma pesquisa onde 61% dessas pessoas que eles entrevistaram falaram ter dificuldades de achar roupas de moda plus size nos mercados, né? Nas marcas mais populares. Então realmente existe aí essa dificuldade de achar uma roupa de moda, uma roupa que traduz a personalidade, né? Dessas pessoas, fugindo aí do básico. Ao jogar o termo moda plus size no Google Trends, que é uma ferramenta também de pesquisa, só vem confirmando, né? Essa dificuldade. Então no moda plus size feminino a gente vê aí uma busca de 100% nesse termo. No moda plus size praia também vemos uma grande busca, né? Nesse segmento. Um novo segmento aí que nasce com essa busca, que é o segmento do plus size feminino evangélico, que também tem muita busca na internet e também no plus size masculino. Então com isso a gente vê que os corpos gordos, eles querem se vestir com personalidade, saindo do básico, né? E isso é muito importante pra esse mercado. Outra pesquisa que também jogamos no Google Trends, agora mudando o termo, a gente jogou o termo plus size. E na tela apareceu pra gente um aumento de mais de 2.800% na modelagem wide leg. Pra você ver como confirma tudo isso que a gente falou agora, né? A necessidade, a vontade de usar modelagens atuais e de moda. Então aqui, né, depois de toda essa confirmação, desse desejo de usar roupas de moda, roupas, né, que tem a ver com o momento que a gente tava vendo, eu vou citar aqui algumas marcas que trazem, né, todo esse anseio do mercado plus size. Uma das marcas é a Ó Querida. Ela é uma marca divertida e sem regras para o corpo gordo. Então você vai poder vestir prófeds, você vai pôr suas costas de fora, suas pernas de fora, sem o menor pudor. Uma outra marca também bacana de citar é a Maria Bataxita. Ela trabalha com estampas e vai até o número 60. Uma outra marca também, que é de moda praia e fitness, é a marca Flaminga. Então a gente vê que tá começando aí realmente um movimento de marcas autorais, trazendo, né, todo esse anseio do mercado plus size. Mas não é só a variedade de modelos. O mercado plus size tem uma outra dor também, que é a questão da representatividade. Então, por conta da gordofobia que existe, é real, não é comum, e digo novamente, não é comum vermos em vitrines, corpos, né, modelos, manequins, campanhas plus size, né, com corpos gordos. Ainda é restrito a lojas especializadas no segmento, o que reforça ainda mais esse preconceito, né, dos estereótipos. O site Mindminers trouxe pra gente uma pesquisa também a respeito desse tema da gordofobia, onde 71% dos entrevistados falam, né, realmente aí que concordam que as empresas, principalmente do setor de moda e beleza, alô, moda e beleza, fiquem ligados, deveriam estar sim mais atentas à diversidade de corpos. Com isso, né, a gente vê que realmente essa representatividade dentro da loja, na campanha, no catálogo ainda falta, ainda é pequena, né. A gente vê coleções especializadas, mas não vê o todo. Algumas marcas já vêm trabalhando essa questão, né, como Dove, que foi uma pioneira, a própria Avon também, com uma campanha recente, a Adidas e a Calvin Klein. Então, pessoal, com isso, a gente vê que o mercado plus size não é só variação, né, de modelos, de peças com mais apelo de moda, mas também a questão da representatividade. E esse diálogo com o público-alvo tem que ser real, tem que passar a verdade. Então, a gente tem que realmente aí fazer uma campanha que traga a verdade. Essa diferença de corpos existe no nosso dia a dia e a gente quer ver isso representado na marca, no catálogo, na campanha, na revista, na televisão, em todos os lugares. Vitrines, campanhas, variação de modelo, são algumas das ações que a gente pode fazer nesse mercado. Eu queria saber aí de vocês, o que vocês têm feito para diferenciar a sua marca plus size das demais? Conta pra gente aqui nos comentários. Um beijão e tchau, tchau! Oi, pessoal, como estão? Meu nome é Lola Boti e eu sou o Cool Hunter da Vicunha. Dando sequência ao conteúdo de marcas e mercado que a Renata apresentou, eu vou compartilhar com vocês um estudo exclusivo que a Vicunha fez. A gente acredita muito na importância do contexto e o assunto é tão pertinente que nos instigou a conversar de perto com o consumidor final, brasileiro. E pra isso buscamos pessoas que realmente se identificam com o tema e vivem essa realidade. Em uma semana, ouvimos mais de 60 pessoas, de 20 a 48 anos, do Brasil todo. Que se identificaram com diversos gêneros, feminino, feminino cis, homossexual, masculino e non-binário, ele, dela, trans e gay. Pessoas de diferentes realidades, classes sociais, nos contaram um pouco sobre suas visões, hábitos e inspirações em relação à moda plus size. Vamos conferir? Confirmando a informação já trazida no primeiro momento da apresentação, resolvemos investigar sobre representatividade e moda. Em nosso estudo com o público brasileiro, 62% dos respondentes acreditam que a moda não os representa, ou seja, ainda existe muito espaço para se conectar com esse mercado. Inclusão, representatividade e adaptações de modelagens foram as principais causas dessa resposta. Vamos entender alguns pontos. Novo lifestyle, novos corpos. Carla, de 35 anos, indica que nosso estilo de vida cada vez mais corrido tem mudado não somente a forma como pensamos e agimos, assim como também tem transformado nossos corpos. Além de considerarmos que o corpo da população mudou, a questão da representatividade é urgente. Os consumidores entendem que seus corpos são visíveis a todos, porém, ainda invisíveis para a moda, como mostram os depoimentos de Raíssa e Thaís, que ainda não se sentem incluídas nesse universo. Enquanto 77,3% dos entrevistados têm dificuldades de achar roupas jeans para os tamanhos midi e plus size, 84% não estão satisfeitos com as roupas jeans oferecidas pelo mercado. Mas há um porém. Ao mesmo tempo, 80,3% dos entrevistados querem comprar jeans este ano. Olhem que oportunidade! Identificamos algumas tendências de comportamento-chave para trabalharmos em soluções. Diversidade de corpos O Brasil, com toda a sua diversidade de etnias e culturas, já tem por si só pessoas com estruturas corporais diferentes. E quando falamos em plus size, o espectro de variedade de corpos também existe. É necessário que firmemos ainda mais a união dos times de estilo e modelagem para aprimorar os estudos de morfologia e expandirmos a padronização de tamanhos e modelagens para corpos reais. Alguns consumidores nos contaram que sendem que suas roupas são modelagens adaptadas de tamanhos menores, como sendo transposições de algo que já foi criado para um corpo magro. É necessário projetarmos a partir de e não somente traduzir. Adaptação ao clima É necessário, é claro, estarmos conectados ao mundo, mas por sua vez ainda precisa-se entender a regionalidade de cada local do país. Quando perguntamos sobre um jeans ideal, a maioria dos respondentes nos contou que sente falta de produtos adaptados para o clima da cidade onde vive, o que reforça a importância da tendência glocal, que é a junção de global mais local, e significa justamente atender essa necessidade de conexão com o mundo, mas também com regionalidade. A respirabilidade do tecido conta muito para um país tropical como o Brasil, por exemplo. Os pesquisados demonstraram mais atenção quando o assunto é qualidade têxtil. Identificamos que a necessidade de tecidos resistentes é um benefício associado à qualidade, assim como também o estrete que está sendo associado além do conforto. Neste grupo, ele significa também adaptabilidade às curvas. O estrete é algo prático para garantir que os looks se vistam bem. Valéria sintetiza todas essas questões citadas até o primeiro bloco. Estudar o corpo, utilizar tecidos cada vez mais resistentes focando no conforto. Vocês gostariam de ver esta pesquisa completa? Em breve publicaremos um paper com todas as informações deste estudo. com o vídeo do primeiro bloco. E o próximo bloco para a luz e se ativar para a luz e se ativar a luz e se ativar para a luz e se ativar e se ativar perfis de estilo plus size. Por um lado, a dificuldade de encontrar opções de peças que se adequem a seus corpos faz com que muitos se definam como sem estilo ou sem definição. Por outro, a necessidade de conforto impulsionada pela pandemia evidencia um estilo casual, que carregou consigo palavras associadas como informal, básico, clássico, elegante, despojado e minimal. À medida que a visibilidade e a inclusão emergem como temas em diferentes esferas da sociedade, cresce também o empoderamento e o desejo pela moda, e o acesso a itens que sejam tendência. Apontada como uma mega direção pela vicunha, a tendência be iconic, que fala sobre empoderamento, diversidade e inclusão, aparece latente para este grupo de pessoas que têm orgulho de seus corpos e querem se expressar cada vez mais. Nesse estudo, percebemos o quanto as pessoas estão empoderadas e amam a revelação plus que está prestes a acontecer, ou melhor, já está acontecendo. A influencer militante Thaisa Carla foi a mais lembrada na pesquisa, a cara de be iconic. E agora, gente, vamos compartilhar as preferências em shapes de lavanderia que a nossa pesquisa trouxe. No universo feminino, o vestido jeans apareceu como shape coringa, pois é super versátil e prático de vestir. Quando fazemos um recorte com todos os gêneros juntos, a peça em jeans mais desejada é a calça, com 50% dos votos, seguida de shorts, 21% e macacão com 12. As lavagens mais escuras são as mais buscadas, ou será que são as mais disponíveis? É importante essa reflexão. E no detalhe, a lavagem básica com rasgos discretos e o jeans sem lavagens foram as mais escolhidas. Quando o assunto é modelagem, justo e largo, as opções praticamente empatam. Quisemos entender também sobre detalhes. Pets e bordados foram as aplicações preferidas. E para finalizar a parte de comportamento e consumo, vamos falar um pouco do varejo abordando o comportamento de compra. 68% dos entrevistados preferem comprar em lojas físicas e não no online. Isso porque não há também a representatividade no online, tanto em relação a pessoas quanto a shapes. E quando existem opções de peças, plus sizes, insights, muitos não encontram uma padronização de tamanhos e modelagens. Ficamos curiosos e perguntamos então como seria uma loja ideal online. Vejam que bacana a nuvem de palavras para essa questão. O que podemos observar é que a segurança está em oferecer mais referenciais, como medidas, tamanhos e imagens. E aqui como as lojas físicas poderiam melhorar? Espaços maiores, bem iluminados e ambientes agradáveis foram as palavras com mais força. De maneira geral, podemos dizer que existe uma demanda reprimida. A equação soma pessoas que simplesmente não encontram roupas de seus tamanhos com pessoas que encontram, porém anseiam por tendências e querem se expressar ainda mais. Por isso, necessitam acesso a elas. E agora, vamos então para nossas dicas. Aposte no aprimoramento de suas equipes de estilo e modelagem, investindo em conhecimento e união de áreas. Em relação a tendências, lembre de local, que une tendências e, neste caso, escolha de tecidos mais respiráveis. Premionização, que para este público está associada ao alto stretch ao mesmo tempo de tecidos mais resistentes. E be iconic, que traz aspectos práticos e fantásticos de todo esse empoderamento. Pense também em fazer ajustes inovadores em seu negócio. Querem investir mais ou mesmo criar um e-commerce? Aposte em dar segurança com mais modelos de referência. Na loja física, vale repensar o espaço, principalmente dos provadores. Serviços de reparos e ajustes podem ser boas soluções para as peças que ainda não se adaptam ao corpo. Temos muito a pensar e construir. Espero que vocês tenham curtido esse estudo de comportamento e consumo e que estes insights possam contribuir com suas criações. Fiquem ligados que em breve enviaremos um paper para todos que querem se aprofundar ainda mais neste conteúdo. Agora, nosso evento segue com tendências de moda e shapes. Eu me despeço por aqui e deixo vocês com Bárbara e Lari. Um beijo e até a próxima! Olá, como vocês estão? Meu nome é Bárbara Santana e para mim é uma honra estar aqui hoje com o time Vicunha para apresentar para vocês as principais tendências do segmento plus size. E vamos começar pela nossa primeira história que estamos chamando de Night Mood. O estilo de Night Mood é repleto de black e outras tonalidades, como azul escuro e roxo. Dentro dessa trend, os estilos rocker e pop punk, que temos visto florescer novamente, ganham força. Assim, como contamos na nossa última macro trend Vicunha Be Iconic. Peças curtas e decotadas se misturam com aplicações e estampas incríveis que aparecem no look todo. Bom, aqui a ideia é se vestir para curtir a noite, mas não só. Vamos ver agora os principais looks para traduzir essa trend. Primeiro de tudo, é que não dá para deixar de lado o denim black e o denim color black. Os shapes de calça boyfriend e super skinny são as principais peças para esse guarda-roupa. Para o masculino, idem, pois vemos que a volta das calças mais retas se encaixa perfeitamente para esse mood. De maneira geral, o denim black e o dark blue são para todos os tipos de peças. De inteiros, como os vestidos chenises, às calças e shorts. Para finalizar, estampas que podem ser feitas no laser, com efeito óptico e ou marmorizado, traduzem para o dia a dia os estilos das festas e baladas noturnas. Aproveito também para indicar duas influencers para seguir já e se inspirar em seus estilos, que abusam de cores escuras e elementos do rock. Street Kids Com a alta de esportes de rua, como por exemplo o skate e o patins, o estilo de garotas e garotos que se dedicam a essas atividades não vão sair tão cedo do nosso radar. O streetwear só se renova a cada temporada. E nesse mood, que estamos chamando de street kids, o denim blue, os shapes utilitários e as estampas de texturas têm um espaço especial. Cores importantes. Azul claro, rosa claro e preto. Aqui o conforto e o estilo andam mais juntos do que nunca. Vamos ver agora os shapes. A wide leg é o shape mais importante desse estilo por misturar conforto e moda. Assim como a jogger e a skater pants, que é uma variação da calça wide leg. Os comprimentos mini, como por exemplo da mini skirt, garantem o estilo e a atitude. Macacão, macaquinhos e inteiros de modo geral são bacanas para passar um mood utilitário. Sem esquecer das camisas, que podem ter shape tradicional ou cropped. Aqui como vimos anteriormente, também são importantes as estampas de texturas, que podem ter elementos como nuvens ou formas geométricas. As influencers que indicamos para esse estilo são duas patinadoras incríveis. O estilo delas também é demais. Não deixem de segui-las e se inspirar. Funny Colors. Esse terceiro mood não tem nada de básico e tem o foco total no denim color e na diversão. Esse estilo tem crescido muito entre influencers da geração Z e temos falado dessa estética desde o ano passado, quando contamos sobre a macro trend, otimismo radical e mais recentemente na macro bi-iconic. A paleta de cores vai dos tons pastel aos vibrantes, como por exemplo o rubi e o amarelo. O foco desse mood é misturar cores e estilos variados em um só look. Vamos ver os shapes. O look total de alfaiataria em uma só cor ou em cores contrastantes é muito importante. Para os shapes clássicos, como cropped pants e super skinnies, aposte em cores adocicadas. Assim como para a alfaiataria, para o jeanswear também é interessante apostar em uma cor só para o look todo. Para esse mood separamos quatro influencers, já que esse estilo tem bombado nas redes sociais. É inspirador seguir cada um e ver como eles usam cores e elementos ao montar seus looks. Fiquem de olho neles, todos são aqui do Brasil mesmo. Oiê, eu sou a Lari e vou apresentar parte das principais tendências plus junto com a Bárbara. A história que vamos ver agora é Essential Denim. Falamos sobre a expressão mais pura do jeans. Os tons de azul tomam conta dessa tendência, acompanhadas das silhuetas clássicas reinventadas para uma vida agitada. O look total denim é um must have. Atemporal e clássico, sempre é um queridinho para as marcas e as influencers. Neste conjunto, nosso tecido Zat é ideal porque proporciona conforto e uma lavagem super original. O modelo Slim Fit, que modela as pernas sem ajustar, é ideal para um look mais descontraído e cômodo para o dia a dia. Para este fit, recomendamos nosso artículo Missy Plus. Uma ótima largura e elasticidade. A camisa denim não pode faltar nas composições clássicas de looks e com o nosso tecido Zara, vamos combinar o conforto com tonalidades super azuis. E também não podemos deixar de comentar do fit que conquistou o guarda-roupa de todas, o Wise Lady. A modelagem mais ampla traz todo o espírito do True Denim para um look super moderno e para isso, uma grande opção é nosso artículo VEDER. No mercado masculino, duas silhuetas importantes para os looks inspirados no mundo azul são a camisa jeans e a modelagem Slim Fit. São clássicos que não podem faltar para os amantes do denim. E os tecidos que recomendamos aqui são Stanley para a camisa e Lucy Plus para a calça. Dentro do Mood, apresento para vocês dois influências que criam looks incríveis com o denim. Gorpcore Glam Uma evolução de uma tendência que conversamos em nosso último report de macros, Open Air. Aqui vamos ver uma mistura entre o utilitário e a faiataria, trazendo resultado elegante e urbano ao mesmo tempo. Em cores, vemos que predomina nas cores neutras. Em silhuetas, vemos essa tendência traduzidas em peças práticas. O denim overall combina a elegância de um look monocromático com a praticidade de uma peça só. Podemos aqui ter diferentes tipos de fits, desde o skinny ao flare, que é o que vemos na foto. E nosso artículo Ramp Denim vai proporcionar uma caída ideal para esse tipo de peça. O conjunto e Denim Color, que também nos acompanha a algumas estações, continua presente. E para isso, um tecido confortável é ideal para ter essa combinação de alfaiataria e urbano. Para isso, recomendamos nosso artigo IG Plus. Shacket A combinação de camisa e jaqueta é uma silhueta que chegou para ficar. É uma terceira peça que complementa os looks com um ar moderno e único. Nosso tecido squash combina o peso e o estresse ideal para essa peça tão única. As calças cargo continuam mais fortes que nunca. Mais bolsos e acabados refinados transformam a calça esportiva em elegante. No nosso artículo New Spencer Plus, vai ser perfeito para interpretar esse mood desse novo cargo. Influencers que levam a tendência Gork Corp Clan a outro nível quando elaboram os looks inspirados nesse mood. E para finalizar, Sensual Seduction. Nossa última tendência vem combinada de muita sensualidade, body positive e tecidos super elásticos. Vamos explorar silhuetas que ressaltem nossas curvas e nos fazem sentir deusas. Um vestido mais ajustado com uma lavanderia plana, combinado com a tendência cut out, é ideal para formar uma silhueta super sensual. Para combinar a sensualidade com o conforto, nosso artículo Zara é o ideal. Ajustados ao corpo, não podemos deixar de pensar no nosso super skinny. E para isso, vamos pensar em tecidos com alta elasticidade e conforto, como o Patricia. Em silhuetas mais arriscadas, vamos ver o body denim da coleção da Yves Park e o overall super ajustado. Ambos para ressaltar as curvas. Nossos artículos Mabel e Lila são ideais para essas peças, por sua alta recuperação e elasticidade, que proporcionam um ajuste ideal para o corpo. Para finalizar, duas influencer que esbanjam sensualidade e muita personalidade. Olá pessoal, quanta informação minhas colegas trouxeram aqui para a gente desse mercado de moda plus size tão importante e tão carente por moda, informação e representatividade. E é sim nosso papel como indústria têxtil, dar voz a esse mercado importante e trazer a sua representatividade, sua necessidade. Eu espero que vocês tenham gostado, eu particularmente adorei e a gente se vê em breve. Um beijo grande e fiquem bem!